Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Hatsuyoshi Taki, Voito Lover. Pelo menos foi assim que a equipe de marketing me definiu. Eu tenho 32 anos e conheço a Voito há cerca de dois anos, quando eu estava procurando algum conteúdo para complementar as horas da faculdade. E desde então eu fiz vários cursos pela plataforma online. Infelizmente no momento eu me desliguei da empresa e estou procurando complementar mais conhecimento e mais conteúdo para a minha vida profissional. E a Voito tem me ajudado muito nesse sentido. E eu espero que eu seja milionário, não milionário no sentido de dinheiro, de valores, mas milionário no sentido de conhecimento. E que a Voito possa me ajudar nesse sentido a agregar mais e mais conhecimento. Eu tenho muita vontade de fazer o curso de formação Green Belt e posteriormente Black Belt pela plataforma, porque eu vi o teaser do curso e é muito bom. Então eu acho que sendo milionário, entre aspas, eu acho que eu poderia cursar esse conteúdo. Por favor, me ajudem!